Eu vou trazer agora para você dez exemplos de aplicação da ciência de dados na área de marketing, que você deve concordar comigo, é uma área importante para qualquer média e grande empresa, pelo menos, e qualquer empresa que venda produtos ou serviços na internet, que consequentemente utilizam o marketing digital. Afinal de contas, as empresas precisam divulgar os seus produtos e serviços, os benefícios que produtos e serviços oferecem, a fim de atrair novos clientes. Vejamos então como a ciência de dados pode ajudar em todo esse processo. Vou trazer mais uma vez dez exemplos para você. Vamos lá. Páginas com avaliações de usuários. Aumentam as vendas de produtos online? Aqui está um belo exemplo de um problema de negócio na área de marketing. Como eu resolveria esse problema? Como eu responderia esta pergunta? Eu teria que buscar dados históricos, aonde eu tenha páginas com avaliações de usuários, páginas sem avaliações de usuários, e então as vendas realizadas a partir de cada uma das páginas. E aí eu coleto os dados históricos, aplico uma série de técnicas e processos em ciência de dados, e então serei capaz de responder esse tipo de pergunta. Aliás, este é exatamente um dos projetos que nós temos na formação cientista de dados. Se quiser saber a resposta a esta pergunta, eu respondo, inclusive, lá no curso Business Analytics, curso número 5 da formação cientista de dados, aliás, um dos projetos mais incríveis aqui da DSA. Análise de indicadores de performance em redes de varejo. Mais uma vez, teria que buscar dados históricos, a fim de identificar quais seriam os indicadores de performance, teria que conversar com a área de marketing para identificar esses indicadores, e a partir daí analisar os dados, a fim de verificar se a empresa está ou não conseguindo alcançar esses indicadores. Se não estiver alcançando os indicadores, quais são as razões para isso? Como nós podemos melhorar a performance da rede de varejo? Eu conseguiria realizar algumas previsões que ajudassem a equipe de marketing, por exemplo, a otimizar os custos, a fim de segmentar os clientes e, consequentemente, criar campanhas personalizadas? Tudo isso pode ser feito com a ciência de dados. Otimização de preços e mix de produtos. Será que a empresa está com a precificação ideal para seus produtos e serviços? Eu poderia realizar uma série de tarefas de análise estatística, por sinal, a fim de otimizar preços e mix de produtos. Ou seja, o grupo de produtos que está sendo oferecido está condizente com o preço praticado no mercado? Está abaixo ou acima? O que eu posso fazer para melhorar a precificação? Se eu aumentar o preço, o que acontece com a venda do mix de produtos? Se eu reduzir o preço, o que acontece? Tudo isso, a ciência de dados nos ajuda a responder. Data Science aplicada a SEO. Para quem nunca ouviu falar, primeiro recomendo uma pesquisa, não é? Aliás, fica aqui parênteses. Quando você se deparar com um termo que você nunca ouviu antes, não deixe passar adiante. Faça uma pesquisa e tente aprender sobre aquele termo. SEO é um conjunto de práticas para você otimizar uma página web e, consequentemente, até aumentar a venda de produtos ou serviços que sejam oferecidos em uma página. Muitas pessoas acham que a batalha eletrônica na internet, pela audiência, se ganha em redes sociais. É um grande engano. A batalha na internet em busca da audiência se ganha no Google ou nos buscadores, de um modo geral. Com o SEO, nós conseguimos otimizar uma página web a fim de que o produto ou serviço oferecido naquela página tenha o maior alcance possível. Tudo isso de maneira orgânica, ou seja, sem a necessidade de pagar para o mecanismo de busca e criar anúncios pagos. Consigo fazer isso de maneira orgânica, ou seja, natural, através de mecanismos de busca. Esse, aliás, também é um dos projetos em uma das formações aqui na DSA. Análise da efetividade de backlinks nas campanhas de Mac Digital. Um backlink nada mais é do que um link em uma outra página apontando para a minha página. Quando você tem um portal na internet que vende produtos ou serviços, você precisa mais do que nunca do Mac Digital. Se eu consigo que outros sites, outros portais, tenham links para a minha página, isso aumenta a minha pontuação nos mecanismos de busca. Consequentemente, melhora o meu SEO. Sendo assim, eu terei um alcance maior de audiência. Logo, eu vou atrair mais tráfego para o meu portal e, assim, tentar vender mais o meu produto ou serviço. Se eu tiver dados históricos, nós temos amplamente dados históricos sobre isso, eu consigo realizar análise da efetividade de backlinks nas campanhas de Mac Digital, aliás, mais um projeto de um curso aqui da DSA. Geração inteligente de Keywords, que são palavras-chave, e previsão de CTR, utilizando Machine Learning. Se as pessoas soubessem quão valioso é o seu clique, elas teriam mais cuidado com aquilo que elas clicam na internet. Cada vez que você clica em qualquer coisa na internet, você, na verdade, está dizendo que aquilo é do seu interesse. Sendo assim, você está dizendo aos mecanismos de busca que você quer aquele produto ou serviço, aquilo que você clicou. Logo, você vai começar a receber anúncios associados ao seu clique. O clique diz, na verdade, sobre o seu comportamento. Eu consigo prever os cliques das pessoas? Consigo, claro, utilizando Machine Learning em projetos de ciência de dados, e ainda gerando de maneira inteligente palavras-chave que fazem com que o meu produto, o serviço na minha página web sejam oferecidos a você cada vez que você efetuar um clique em qualquer coisa na internet. Esse é um tema interessantíssimo, extremamente amplo, valiosíssimo, por sinal, que nós abordamos no curso de Marca Digital, aqui mesmo na DSA. Otimização de gastos nas campanhas de marketing. Imagine que uma empresa qualquer tenha um orçamento X para gastar nas campanhas de marketing. A empresa tem lá uma série de clientes que já compraram produtos ou serviços, e agora ela tem que divulgar, por exemplo, um novo produto. Ela tem um orçamento X para criar as campanhas. Afinal de contas, criar campanha não é de graça, não é? Não há nada de graça na vida. Se é de graça para você, tem alguém pagando por isso. Mas não há nada de graça no planeta Terra. Sendo assim, se você conseguir otimizar os gastos da campanha de marketing, você consegue o maior retorno possível para a empresa. Como fazemos isso? Através da segmentação de clientes. E eu consigo aplicar uma série de técnicas em ciência de dados para segmentar clientes por características similares, e, com isso, dizer a área de marketing. Querida área de marketing, você pode gastar parte do seu orçamento para uma campanha com esses clientes que têm esse perfil. Outra parte você vai gastar em outra campanha para esse outro perfil de clientes, e o seu resultado será o melhor possível. Aliás, curiosamente, esse é um projeto também do curso de marketing digital. Mais um exemplo. Data Science para a otimização da taxa de conversão. Cada vez que uma empresa vende produtos ou serviços na internet, ela tem que maximizar a sua taxa de conversão. O que é isso? A primeira preocupação da empresa é atrair clientes. Ela tem que atrair a audiência, tem que gerar tráfego para o portal. Depois disso, ela tem que converter aquele tráfego, ou pelo menos uma parte daquele tráfego. Exatamente a taxa de conversão. Nem todo mundo que vai ser atraído para um produto ou serviço vai comprar o produto ou serviço. Mas como eu consigo otimizar a taxa de conversão? O que é preciso fazer? Tem uma série de estratégias para isso, e a ciência de dados nos ajuda também nesse trabalho. Outro exemplo. Inferência causal para prever a efetividade de campanhas de marketing por e-mail. Você com certeza recebe uma enxurrada de e-mails todos os dias, muitos desses e-mails, com campanhas de marketing. Chamando você para produtos, serviços, não há nada de errado com isso, ok? As empresas estão fazendo o seu trabalho. Estão tentando mostrar para você que elas têm algo a oferecer. Não há nada de errado. Só que eu preciso tentar otimizar essas campanhas via e-mail tanto quanto possível. Você acha que enviar e-mail é de graça? Claro que não. Não tem nada de graça na Terra. Isso é de graça para você ter alguém pagando por aquilo. Pois bem, se eu conseguir melhorar a efetividade das campanhas via e-mail, isso vai dar um retorno maior para a empresa. Consequentemente, aumentando o lucro, reduzindo o custo e resolvendo o quê? Problemas de negócio. Claro, é para isso que estamos aqui. Por último, análise de risco para monetização de produto digital. Temos, inclusive, um curso inteiro sobre isso lá em preparação para a carreira de cientista de dados na formação cientista de dados. Eu ensino aos alunos como monetizar um produto digital. Ou seja, você pensa em um produto, você vai para a internet e começa a receber por aquele produto. Quais são os passos necessários para isso? Eu consigo fazer uma análise de risco, utilizando, claro, dados históricos? Sim, eu consigo fazer isso com ciência de dados. Então, aí estão para você 10 exemplos de aplicação da ciência de dados em marketing. Todos esses exemplos citados, todos, absolutamente todos, são projetos e labs da formação cientista de dados e da formação desenvolvedor web para data science aqui na DSA. Muito obrigado e até a próxima aula.